Hello pessoas, tudo bom gente? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo as minhas comprinhas, acumulou algumas aqui que eu fiz e algumas foi mais pela internet, então eu vou mostrar pra vocês e se tiver link de site essas coisas eu vou deixar aqui. Já convido você que não é inscrito a se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, vou deixar linkado aqui embaixo. Ah, curtir o vídeo também que é muito importante, agora sim, vamos pro vídeo. Bom galera, eu vou começar mostrando pra vocês as peças de roupa, porque provavelmente eu já vou ter gravado um vídeo mostrando e falando mais detalhado, mas se você não assistiu, então eu vou passar aqui bem rapidinho, mas se você quiser saber mais informações, link da peça, eu vou deixar nos cards aqui, que é um vídeo mais complexo, né, um vídeo mais sobre essas roupas. É um vídeo específico só sobre essas roupas que eu comprei na Shein, então comprei esse cropped vermelho, que ele é lindo, só que ele ficou um pouco, um pouco, né, ele ficou bem grande em mim, então eu vou ter que mandar apertar e ele é muito bonito. Além desse cropped, eu comprei três peças vermelhas, esse vestido que tem um tecido bem diferente e esse outro vestido que eu fiquei um pouco chateada com a cor dele, mas ele é muito bonito, eu só vou ter que mandar apertar nas costas. Olha, olhando assim não dá pra ver muito bem, mas eu vou deixar o link aqui do outro vídeo e aí vocês dão uma olhadinha e conseguem ver ele no meu corpo, ele amarra aqui e fica bem bonito. E ele não é tão grande. Além desse, tem esse outro aqui, esse rosinha, muito bonito no corpo, sabe, tem um tecido bem gostoso também. Peguei também esse body, olha, super lindo, só que ele é P, mas é um P super grande, então também vou ter que mandar apertar. E aí tem esse tomara que caia, olha que brilho, gente, que brilho lindo. E ele, eu também vou ter que mandar apertar um pouco porque ele cai, gente, eu sou muito pequena, essa é a prova. São todos P, só que eu uso PP ou P bem pequeno, mas esse top estava tão lindo que eu precisava pegar ele e aí ele é de slipper aqui também. Aí temos um vestido, nossa, esse vestido ele é perfeito, perfeito. Olhando assim também não dá pra entender nada, né, mas, ó, aqui é a parte de cima, aí aqui fica na barriga. O correto dele era pra ser mídia, mas ele fica grande em mim, mas, assim, acho lindo e uma fenda maravilhosa. Adoro. E aí, gente, ainda na pegada da Shein, ah, aquele body vem um laço junto. Ainda na pegada da Shein, eu peguei essa, gente, essa calça assim, ela é perfeita. Ela é nesse tecido aqui, eu não lembro bem, ó, certo, ele não é a faiataria, eu esqueci, vinha, não me recordo. Ela é um P, só que é um P super grande, não tem nem o que falar desse P aqui. Ele é muito grande, mas essa calça aqui, ela é maravilhosa, ela tem forro aqui, ó, não dá pra ver, mas ela tem um forro aqui, o tecido é muito bonito. E aí, peguei na Shein, não sei, Sérgio, vocês vão conseguir entender. Vocês têm que assistir o outro vídeo que eu mostro as peças no meu corpo, tá? E essa outra calça também, da Shein, ela é linda, ela é bem estilosária, sabe? Ó, essa é a parte da frente dela. E aqui na barra, olha, tem essa abertura que deixa o look um pouco mais espojado, sabe? Linda essa cor também. E aí, eu peguei um short jeans, esses daqui que eu gosto, eles são mais estruturados, e não é aquele short que não dá pra montar looks casuais, sabe? Aí, peguei também, gente, eu fiz uma bela de uma compra na Shein, né? É porque, na verdade, chegou o guarda-roupa, que também é uma das compras, e aí eu aproveitei e já montei o meu guarda-roupa. Quem assistiu o último vídeo vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando. Comprei também esse cropped. Lindo, lindo, lindo no corpo. Tem aqui uns laços de amarração, fica muito bonito. E por último, comprei esse short. Aqui é a parte do bumbum, e aqui é a parte da frente, pra eu fazer academia, gente. Tô super focada. Academia não, né? Fazer exercício em casa, tô super focada. A minha avó, gente, me mandou de presente esse short, junto com essa camisa, essa regata. Eu gosto bastante de camisas, assim, são bem fresquinhas. E veio um cinto junto também, mas tá ali guardado, eu não peguei. E minha mãe me deu essa regatinha branca P também. Passando a parte das roupas, eu vou começar a pegar as coisas que estão na minha frente aqui. Começando com essa caixa da We Pink. Eu comprei o perfume da Virginia, o novo dela, o Aqua. Comprei esse daqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que veio. Veio super bem embalado. Parece que é um autógrafo aqui, mas é aquele que é copiado, sabe? Vou mostrar pra vocês, o cheiro é bem gostoso. Olha. O cheiro dele, nossa, é muito gostoso. É refrescante, sabe? E aí, eu vi lá no site, tava em promoção e eu peguei. Outra coisa que eu também ganhei nessa questão de perfume, foi minha tia que me deu esse. É o Coffee Seducing Woman. Ó. Nossa, esse daqui já é mais à noite. Eu sinto que ele já é um pouquinho mais noturno, assim. Não sei explicar pra vocês. Não entendo muita coisa, mas isso dá pra perceber. Aquele lá é mais doce, esse aqui não é tão doce, não. Mas eu também gostei. Então, tenho mais dois perfumes pra coleção. Eu ganhei da minha mãe um kit. Então, tem um hidratante para as mãos. E um kit de sabonetes. Inclusive, já usei um e tô usando esse hidratante aqui para as mãos. Ele é muito cheiroso e é bem consistente, sabe? Gente, isso daqui eu coloquei aqui. Mas eu já testei, não gostei muito. Ele é um adesivo pra remoção de cravos na região do nariz. Nem vou falar muito porque eu não gostei dele. Vem em três unidades. Só usei uma. Tenho que testar novamente. E pelo valor, não compensa, tá? Ele custou R$25,59 e eu achei que não compensa muito, não. Outra coisa, gente, que eu comprei. Vamos lá, pra produtos de beleza. Comprei um lenço umedecido, o removedor de esmalte. Esse aqui eu não testei, ele é da Rica. Eu ouvi gente falando bem e ouvi gente falando mal. Não sei como que vai ser. Comprei três esmaltes. O Renda, da Risqué. Cristal. E o branco puríssimo. Então, esses três esmaltes pra fazer esmaltações claras, igual a essa. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro eu fazendo essa esmaltação. Outro produtinho que também vem pelo correio. Que foi da Roda Selvagem. Então, eu comprei o óleo deles. Já estou usando. Você já deve estar vendo aí nos blogs, quem me acompanha. Então, eu comprei o kit, que vem dois. E estou testando, mas já falo pra vocês que eu estou gostando muito. Ele hidrata muito bem a pele, sabe? Não é aquele óleo que a gente fica grudenta, sabe? É um óleo que a gente sente que está hidratado. Não que está grudento. Estou gostando bastante. E eu comprei no site também, da Roda Selvagem. Vou deixar aqui, porque o endereço está aí. Outro produto que eu comprei pela internet foi pelo site da Principia, olha. Eu comprei a niacinamida deles. E eu já estou usando há uns 4, 5 dias. E estou testando ainda, mas já estou gostando. Eu gosto da textura que ele deixa a minha pele. Mas eu ainda preciso testar um pouquinho mais pra falar pra vocês. Eu comprei no site, eu vou deixar o link aqui também. É um serum, né? Eu gosto bastante. Ai, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês isso daqui. E o que eu comprei na Shein também foi sapatos. Então, comprei essa papete aqui. Linda, gente. Fica muito bonito no pé. Eu também mostrei ela naquele vídeo que eu falei pra vocês. Eu vou deixar o link aqui. Então, se vocês quiserem vender essas coisas, é só ir lá. E ela fica muito bonita no pé. Eu gostei bastante dela. E, além disso, eu comprei também o outro sapato. Eu comprei dois sapatos na Shein. Esse foi o primeiro. Depois eu comprei aquele lá. E eu gostei bastante da qualidade. Comprei essa sandália. Tipo uma rasteirinha. Que ela amarra, assim, no tornozelo. Fica muito, muito linda. Principalmente por ser quadrada, assim. Nossa, fica muito chique. Eu usei ela uma vez só e foi aqui em casa. Então, eu não sei falar pra vocês se ela é super confortável ou não. Mas, por que seja amarração, elas não são muito confortáveis, né? Normalmente, não é pra ficar horas e horas em pé. Mas, assim, um momentinho ou outro. Comprei também uma caneta Tote pelo Mercado Livre. Eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando. Mas eu vou mostrar ela aqui no vídeo de comprinhas. Porque, né? Eu não mostrei. Então, tem aqui. Tem um vídeo já mostrando ela, usando. Enfim, eu vou deixar ela em casa aqui também, se você tiver interesse. Ela é muito boa. Tá até com bateria ainda. Não desde aquele dia, mas tá com bateria. Vou deixar também nos cards, se você tiver interesse. Comprei um pincel pra maquiagem. Esse daqui, gente, eu comprei no mercado. Ele foi R$45,90. E ele é super fofinho. E aí, ele é um pincel pra pó. Olha, eu estava precisando desses pincéis, assim. E eu gosto quando são mais macios, sabe? Não machucam o rosto. Eu tenho uns aqui da Mary Kay, eu não gosto muito. Eles machucam o rosto. Eu sinto que esse daqui é mais macio. Mais do que o outro. Deixa eu mostrar esse produto que tá cheirando aqui. Nossa! É um odorizador de tecidos. E aí, eu aplico aqui nos topados, na cama, na cortina. Enfim. E aí, eu aplico pela casa e fica super cheiroso. Eu comprei no mercado, mas eu queria mostrar pra vocês. Porque eu vou mostrar muito isso nos vlogs. E eu sei que vocês vão me perguntar. Então, já tô mostrando aqui nos vídeos de comprinhas. Inclusive, ele tá caindo. Vou ter que fechar direito isso aqui. Vamos lá. Outra coisa, gente. Isso aqui, vocês vão ficar chocados. Eu deixei, assim, as coisas mais fofinhas por último. Que eu queria mostrar pra vocês, assim, né? Um pouquinho mais específico. Começando com esse produto aqui que eu comprei pro Anis. Mas, que mais usei eu. Que eu adorei, adorei, adorei. Que é nada mais, nada menos do que uma xícara. Mas não é uma simples xícara. Tem um ursinho aqui dentro, gente. Olha isso. Já pensou? Você colocar um café e dar pra sua visita. E conforme vai tomando, aparece o ursinho. Gente, sério. Só eu pra comprar essas coisas. E eu amei. Olha isso. Que fofo. Enfim, comprei pro Anis, mas quem usa eu sou eu. Mas, enfim, né? Essa é a vida. Agora, isso daqui, gente. Algumas pessoas já devem ter visto lá nos stories. Porque a loja me marcou. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui no YouTube. Pausem o vídeo e comentem o que vocês acham que é isso. Vou esperar um minutinho aí pra vocês comentarem. Tá, mas pausa. Comenta. O que vocês acham que pode ser esse negócio que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente. Vou abrir aqui com vocês pra vocês verem. Olha isso. Tá, agora já dá pra saber o que é, né? Nada mais, nada menos do que um guarda-chuva. Mas não é um simples guarda-chuva. É um guarda-chuva todo trabalhado. Olha que impecável. Sério. Que lindo esse guarda-chuva. Aí ele tem a capa. Ó, deixa eu abrir aqui. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse guarda-chuva. Mas olha esses detalhes aqui. Isso aqui que é o charme. Pode chover agora que eu estou pronta. Nada de tomar banho de chuva. Eu não tinha guarda-chuva. Todo esse tempo que eu precisava sair, eu me molhava. E agora tem esse guarda-chuva que lembra muito Harry Potter. Não sei porquê, mas eu lembrei de Harry Potter com isso. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essas minhas comprinhas. Se eu esqueci de mostrar alguma coisa, que faz tempo, né? Que eu não gravo esse vídeo pra vocês. Eu mostro nos vlogs. Mas eu acho que eu não esqueci nada, não. Mas enfim. Então é isso. Um grande beijo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.